MÚSICA 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 Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Quero ver, quero ver SORGE! VOU! 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 Aí, Big Mike, missão dada pra mim é missão cumprida Zero game em três faixas, a.k.a. Adidas Cê entendeu a referência? Agora já fale Que eu te mato, cê é fálico, meu rap é Jafari Demorou, só que cê não tem relevância Missão dada depende da circunstância Até porque, meu mano, eu já boto em brasa Infelizmente não cumpriu, é melhor cê voltar pra casa Não consegue, agora cê é sequela Falou de relevância, o moto é sempre braile de favela Já que é relevância, agora que é seu ego É relevância mesmo, não passa visão é cego A relevância é o contrário, porque você é vacilão Ao contrário da pressão, te bato é a depressão É a geografia, no caso é melhor ir embora Por isso que seus versos agora nunca querem dar hora Não consegue, você não é esfera Te chuto, já que é geografia Foge da estratosfera Mas agora eu te mato, não bate Te mato na batalha depressão Cê fica de recalque Demorou, só que agora cê vai parar É estrato, tem a ionosfera pra segurar Mas calma lá, que eu falo, mano Que tu sai ileso, no caso é a Bill Porque você é um animal preso É Bill, é Bill, e todo mundo viu É tipo Dragon Ball, moto aqui em MV Bills Cê não consegue agora, deu pra ver MV Bills que cê conhece mexendo no seu PC Demorou, só que eu sou a arte e você é o esboço Não é Bill, eu te bato, então girem os pescoços Aê, essa cê nunca vai entender Até porque é a referência, não sei se cê vai mandar Eu mandei essa aí Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo? Todo mundo tá conseguindo ouvir as rimas aí? De boa Vamo lá Vamo lá Vamo? 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 Big Mike 1x0 Big Mike Terminou, começa Vamo lá Vamo? 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 Se vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie Se vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie Tranquilidade, meu desempenho, até porque o rap não tem a ver com seu desenho Mas enfim meu mano, esse agora é o critério, já falou essas baboseiras, agora vamos rimar sério Não tem a ver com meus desenhos, essa é a ideia, porque você não cala a boca e anime essa plateia E você vem falar então agora opaque, você não é Naruto porque você só usa o crack Mas olha aqui Otaro, isso foi contraditório, cala a boca e animar, isso é contraditório Até porque meu mano vacilão, não vou animar a plateia se cortar minha liberdade de expressão Não é liberdade de expressão, minha rima nessa ativa, te mato porque agora meu rap é mais que expressão ativa Coisa que você não faz então do rap que viva, porque quem cospe pro alto se afoga na própria saliva Demorou, só que você é pela, expressão ativa, conta 7 e vai com a sua vela Até porque meu mano, esse é a sorte, expressão expresso, eu sou o expresso da meia noite Eu vou com a vela, eu vou com a vela, então agora pra chegar eu vou com a vela, faço você de um fino e vou acender e puxar Que você não vai chegar, agora vai que ver, quer os pneus, o moto aqui vai te derreter Só que aí você não tá atento, você pode acender e puxar, aguenta a brisa é outros 500, entendeu? Coisa que você não vai fazer, por isso bate de frente, você vai retroceder E aí, e aí, e aí, e aí Eu aguento a brisa assim, a rima é reveria, tanto que eu sempre fiz o refrão do ventania E você não vem falar, já que ventania tá, porque você tem se tornado um emis e ruim pra cá Infelizmente Ah, eu sei tudo, sessão Terceiro! 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 Terceiro foi mais ao contrário Nossa senhora! Que que é isso? Olha o favorito Depois eu pago a coxinha Vamos lá, vamos lá É verdade que era o meu corote Barulho para a rima, silêncio família Barulho para a rima é o do Big Mike! Mota! Big Mike! Mota! Devolveu, parceiro! Big Mike, próxima fase, palmas!